Pessoas, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô chegando aqui com os melhores momentos do programa Intruso no SBT. Hoje é quinta-feira e, como você sabe, nós temos um encontro aqui toda terça, quinta e sábado em duas edições, tá bom? Terça e quinta, às sete da manhã e uma da tarde. E no sábado, sete da manhã e uma e meia da tarde. Maravilha! Hoje a matéria... Tem uma cidade no interior, lá na região do SBT Central, lá em Jaú. Que é Bariri. Cara, é um celeiro de personagens, Bariri. E eu tô trazendo hoje um cantor fantástico. Não é o Danilo, é outro cantor. Foi gravado no mesmo dia do Danilo. Pra você ver que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Meu, é sensacional essa matéria. É uma matéria aleatória, uma matéria de um personagem, mas que é muito legal. Demorou pra conquistar a confiança do cara. Mas quando conquistou, olha, demorou pra ele parar de cantar, viu? Assiste aí. No finalzinho eu volto pra falar do meu Instagram, que tá aqui na tela. Fica na tela o tempo todo, que é o ol.marcel. E pra falar também do nosso grupo do Telegram. O canal, na verdade. Canal do Telegram, onde você pode faturar prêmios. Ó, logo do Telegram tá aqui, ó. Baixa lá. Vai na sua loja de aplicativos. Isso. É. Personagens de Bariri. Assiste aí. Programa intruso. Acho que esse programa aí não sei não, viu? Ninguém acha que não bate bem não, viu? Vai deixar quieto. Nosso pai é melhor. O que é que prega? Não sei. Quer que dá uma pregada ou quer que dá um upa? Dá um... Dá aqui um abraço! É. Bariri, ô terra de gente boa. É gente boa mesmo aqui. Você é daqui de Bariri? Não sou. Só pro mundo. Você é o famoso? Não sei. Não sei. É do mundo. Você pode ficar aqui. Você não tá atrapalhando nada. Você pode ficar... Não, pode ficar aí. Pode ficar aí. Ele é do mundo, ô primo. Ele é do mundo? É, eu tô junto com ele. Ah, então você também é do mundo. Não. Ah, não? Eu sou aquele... Mas você anda com ele que é do mundo. Ah, não é pequenininho. Apresentando nesse momento Piadas do Tempo do Onça, parte 72. Aqui é seu eletrocardiograma, né? Aqui é o eletrocardiograma que ele fez. O que mais? Aqui é o CPF dele, pra provar que ele tá em dia. Ô, é você aqui? Rapaz, mas... Para. Só vinha que você tá na recorde. Exatamente. Deus abençoe. Aí, ô. Olha aí. Aí. Aqui é do tempo que você ainda não era do mundo. Você era de Perajuí aqui. É lógico. Agora é do mundo. Não esquece a Mônica, não. Aqui tá tudo... Por que que você resolveu? Por que que você resolveu... Eu perdi a Mônica, perdi meus filhos, Andréia e Andréia, sabe? Fui no Rodeio, muntei no Boi Bravo mesmo. Lá em Barreto. Barreto também. Você montou em cima de mim. Mas caí, pô. Caí, viu? O louco, o Boi Bravo. Eu montou em cima de mim. Você é o Boi Bravo? É. O louco. É o Boi Bravo. É a satisfação. Vamos continuar aí, é... Garimpando os talentos de Bariri e do mundo. Sou do mundo, meu filho. Exatamente. Tá bom, como é que você tá? Puta! Aproveitar que é terra de Leôncio e Leonel. Uma terra onde a música tá... Tá no sangue das pessoas. Eu queria, nesse momento, que com esse seu ar, né, de artista mesmo, você mandasse pra gente uma música que você goste. Uma música que eu gravei no ano 62, 58. Dez LP de sucesso de... Imagina o meu tio Rodrigo e o Láudio Círculo. É internacional a música? Não, só canto sertanejo. Eu quero dizer que eu sou bariense. Nasci no ano... De 52. Tá legal? É... É o Reboleixo. Tá legal? Eu entendo de música sertanejo. Tá legal? Eu cantei como... Como o trio Parada Dura. É... Tim Bajim, meu tio Rodrigo e o Láudio Círculo. Tá legal? Tá legal. Eu sou bariense, tá legal? Apesar disso tudo, tá legal. Eu canto... Cinco músicas do Tim Bajim, meu tio Rodrigo e o Láudio Círculo. Tim Bajim, meu tio Rodrigo e o Láudio Círculo. Agora, uma música só, não precisa nem de cinco. Manda lá. Eu não canto quatro sucessos. Quatro sucessos. Canta quatro sucessos. Foi cinco LP do... Tim Bajim, meu tio Rodrigo e o Láudio Círculo. Então vai, sucesso. Do ano... Sessenta... Do ano cinquenta e oito, sessenta... A sessenta e oito, sessenta e nove. Então vai, sucesso agora. Dez LP do trio Parada Dura antigo. Láudio Círculo. Tim Bajim, meu tio Rodrigo e Láudio Círculo. Láudio Círculo. A música agora. Eu quero dizer que eu sou bariense. Eu vou cantar duas. Duas, duas. Manda, meu irmão. Sucesso no ano sessenta e dois. Então vai, manda. Ao ver a roda gigante girando sem cessar, Recordei momentos felizes que fazem a roda girar, A roda girar, o povo se divertia, As crianças a cantar, E a roda gigante girava, girava sem cessar. Bom, vai, carnarinho. Essa já é a segunda. Ah, carnarinho do peito amarelo. Bom, eu também sou pro Trio Parada Dura gravar. Eu também sou pro Trio Parada Dura gravar. Porque amei uma criatura, Que hoje me faça o Trio Parada Dura gravar. Ah, vai outra? Eu conheço o melhor conjunto brasileiro, É o Chico Rei Paraná. Manda um, Chico Rei Paraná. Trio Parada Dura. Parada Dura. E Gilberto Gilmar. Opa, manda uma de Gilberto Gilmar, então. Escolha a música, hein? Ah, eu vou saber. Mas hoje é sucesso, Gilberto Gilmar. Não, vou cantar Ataíde Alexandre. Ataíde Alexandre, bom. Escolha, hein? Ah, mas você fala pra escolher, Eu não conheço as músicas. Ginigeno. Ginigeno, é sucesso. Não, não lembro. Zezé de Camargo e Luciano. Camargo, Camarguinho, Camarguinho, Camarguinho. Não, não lembro. Duduque Dalvan? Duduque Dalvan, esse é Duduque Dalvan. Eu canto uns 14, 16, Duduque Dalvan. Então manda um. Escolha aí. Bidiz. Canta em inglês pra gente. Eu sei que você canta em inglês. Eu cantava uma música de Bidiz, Quando tinha, no ano, 58, 60. Quando tinha, no ano e o que eu não tinha. A fã que eu tinha, no ano que eu tinha. A fã que eu tinha que me lembrar. Eu muito, eu me lembro. Eu amo, eu axe. Eu amo, eu axe. Eu te amo, eu axe. Eu me lembro. Eu não sei, eu compro. Eu, axe. Eu que eu lembro. Só que ela é o gesto. Don't forget your... É o Mary King gesto, né? É o Mary King gesto. Ah, to remember, I love you. Oh, can't forget your... Imagine... Imagine... Ah, to remember, I love... Descruzou o braço! Ele descruzou o braço! Imagine... Canta no canto! Putz, a vida! É uma honra ter você aqui. Eu estudei um livro de 10, um médio, eu peguei a médio de unidade e o... e o fone... Você tocou de ouvido, né? Foi uma satisfação... É, ouvido no... Foi uma satisfação... Ouvido no... Na música da... da caixa acústica, o amplificador e entrava aqui... e fluía aqui... e a mentalizava aqui... E cantava aqui... Foi uma satisfação falar com você! Eu canto até música... Dei música estrangeira e brasileira... Eu to sabendo, to sabendo, to sabendo... Tem... Italiano... José Rigó... O médio de 300 anos... O médio... Ah, tem um mesmo mais famoso... Não sou intruso... Vem todos vocês! Eu conheço o barilho inteiro... 15 mil barilhos... Como é que você vai falar que eu sou intruso? Eu não conheço vocês... São vocês... Intrusos é vocês... Não eu... Tá legal? Fala a verdade, hein? Fala a verdade! O cara é bom ou não é? Remorou... Remorou pra pegar confiança... Mas depois que pegou... Foi o que eu falei... Rebentou! Pessoas... Sempre agradecendo vocês... Por me seguirem no Instagram... Por tornar o meu Instagram... Um lugar muito legal da gente se encontrar... Por bombarem os inboxes do meu Instagram... Por mandarem vários ois... E eu perguntar... E aí? Beleza? E manda oi só... Enfim... Tamo lá! Tamo lá pra isso... Pra conversar com vocês... Tá bom? E o meu Instagram fica o tempo todo aqui na tela... Ol.Marcel... Tá vendo ele aqui? Ol.Marcel... É o meu Instagram... E eu peço encarecidamente... Porque essa hora é muito boa... Quando termina... Sempre quando termina os melhores momentos aqui no SBT... Eu já corro lá pro Instagram... Já tem vários inboxes... Eu respondo todos... Quem me segue sabe que eu respondo a todos... Tá bom? Sem nenhum tipo de distinção... Todo mundo que me escreve... Eu mando um oi... Mando um recado... Às vezes a conversa flui muito legal... Às vezes não flui nem tanto... Percebo que algumas pessoas têm dificuldades ainda em mexer no Instagram... Percebo também a boa vontade de pessoas que fazem o Instagram... Somente pra falar comigo... Isso é muito legal... Me deixa muito feliz... E tem um grupo do Telegram... Olha o Telegram aqui do lado... Tá vendo? O grupo do Telegram... Na verdade é o canal... Eu sempre falo grupo... É o canal... Canal... Canal do Telegram... Baixa o Telegram... Faz toda a liberação dele... Depois que você liberar... Você procura na lupa... Tá aí nas imagens... Procura na lupa... Canal Intruso... Você vai achar fácil... Olha o logo do Intruso aí... Achou o canal Intruso? Vai lá... Entrar... Você já tá dentro... No canal... Somente eu falo... Eu posto as novidades... Eu posto tudo... E agora vai ter sorteio... Sorteio de máscara do programa Intruso... Hein? Então você entra lá... No nosso canal... Fica esperto... Que eu vou dar toda a letra... E vai ser exclusivamente lá... Tudo que eu vou pedir pra vocês... Vai ser por lá... Eu peço... Eu converso... E lá eu faço o sorteio das pessoas... Eu tô indo nessa... No sábado eu tô de volta... Com a treta com o NX Zero... Essa treta deu o que falar também... A treta com o NX Zero... Um festival de música em Ribeirão Preto... E você vai saber tudo... Eu vou contar detalhes daquela treta... Coisas que nunca... Foram faladas no ar... Tá bom? Não é nada demais... Mas é só dar uma explicação melhor... Sobre aquela treta... No sábado eu tô de volta... Pra gente mostrar esse festival com o NX Zero... Até sábado... Tchau!